Fala pessoal, Shark Tuxo na área chegando pra mais um Batalha Fantástica aqui no canal E antes da gente começar pessoal, só lembrando vocês que o padrinho do canal está no ar Então ajude o Tubarão a fugir da extinção e que também o nosso site está no ar, gente Então adquira aí a sua camiseta do Ultra Jaquetinha ou o seu pôster do Cadê a Resistência Os links estão aqui na descrição do vídeo E hoje quem mandou o replay aí pra gente foi o Edu E ele mandou assim pessoal Batalha pela oportunidade de desafiar a Elite 4 aí da Evo Onde tudo parecia perdido e eu seria lindamente esfolado pelo Victini Z Celebrate Quando minha gloriosa time de Cartana veio em meu socorro Virando uma partida que já estava perdida É uma batalha oiu, teve aí uns 14 likezinhos lá Ele mandou no Discord e foi aprovado pelo pessoal do Discord também Então Edu, muito obrigado aí pelo seu replay e vamos ver seu time de Cartana te salvando Bora, só bora mano O Edu aqui é o cara aqui de baixo, tá trazendo o time de Cartana Greninja, Landrusteria, Magnezone, Tapu Lele e Tapu Koko Contra o time aí do RD42 De Alakazan, Cartana, Tapu Lele, Victini, Espion e Raulucha Então vamos dar um play music off Começa a Tapu Lele contra a Tapu Lele, justíssimo A Tapu Lele vai sair pro Magnezone E o Moonlight vai sair resistido 18% aí no Magnezone A Tapu Lele vai correr pro Espion Novo outro switch do Magnezone, muito bom Ele não tem imunidade, é elétrico mesmo Entra o Greninja contra o Espion que vai correr pro Raulucha Prevendo um golpe aí Dark, só porque não tem entrada mesmo E o Hydro Pump do Proch e Greninja vai errar, muito bom O Raulucha vai aproveitar esse turno E vai citar o Sword Dance no Gag Shot Então é misto Greninja Que vai dar um crítico aí, ele vai tirar 77% Acrobatics já era o Greninja Vai entrar em campo agora O Landros dando Intimidate, já diminui um pouco do poder do Raulucha Acrobatics mais uma vez E o Hidden Power Ice vai ser o bastante Pra finalizar O Raulucha já enfraqueceu o Lando e matou o Greninja Entra o Espion pra levantar um Reflect, ok Então é Screen Espion contra o Magnezone agora O Light Screen vai ser levantado E o Volt Switch Crítico vai matar o Espion aí Acho que isso ajuda já o RD pra conseguir ser tacuado do Pokémon Entra o Vickitine de fato em campo No Wild Charge, vai tirar 30% Ele vai aproveitar e levantar o Z Celebrate Isso é muito bom Tá com tudo boostado e duas Screens em pé Ele vai tirar o Tapu Lele pra entrar o Landros pra ser sacrificado E o Storage Power vai matar aí O Landros Entra a Tapu Lele em campo Boostando o Vickitine E o Fire Blast aí vai acertar a Tapu Lele muito forte Que vai devolver um Psych Que não vai tirar nada Agora o Storage Power vai matar a Tapu Lele No Psych Terrain vai bater muito forte Entra o Tapu Lele agora Cancelando pelo menos um pouco do poder do Storage Power Porque trocou de terreno E vai entrar o Magnezone mais um Storage Power Muito bom Fire Blast vai sair E o Zone vai cair Vickitine monstro agora em campo Velho O Edu tá tentando estoliar as Screens O Wild Charge vai sair Não vai matar o Vickitine E aí o Fire Blast vai matar o Tapu Lele que era Scarf Que tava conseguindo ser mais rápido do que o Vickitine Mais um de Speed Entra a Kartana agora em campo Toma o Storage Power Sacred Sword vai sair E vai matar o Vickitine E ele vai ganhar mais um de Speed Porque é um time de Kartana velho Kartana agora em campo Z-Move vai sair E o All Out Family Vai matar a Kartana adversária Mesmo sendo Tímid Aumentando mais aí o estágio de Speed Entra a Tapu Lele em campo Que não quer tomar o Smart Strike Vai tomar o Smart Strike E também vai cair Aumentando mais um Boost de Speed aí Só sobra o Mega Lakazan Mega Lakazan em campo Dando Trace no Beast Boost Vai tomar o Leaf Blade Crítico e é GG E é GG Para o time de Kartana Putz Que bad Saudades por que ataque O povo tava falando no chat Mano Eu não sei se o crítico dessa Kartana importou Porque é o Alakazan Mas o Alakazan não tem defesa E a Kartana tem um ataque infinito Mas como o Edu falou Era um time de Kartana velho Então eu não sei se era um Roll ou não Para matar Mas sei que o crítico foi o bastante Matou o Alakazan E a Kartana virou o jogo Mano E pra quem tá na dúvida Por que o Biktini Deu aí o Storage Power E não o Fire Blast Acho que só por causa da chance de errar mesmo E acho que porque ele pensava que era uma Kartana normal Então o Storage Power já era garantido De matar a Kartana se pá É muito bom A Kartana aí diferenciada Do salvou o jogo pra ele Nice Muito bom Muito bom Então Edu Muito obrigado aí Pelo seu replay E pessoal Essa foi mais uma batalha fantástica De um fantástico treinador Pokémon